O que faz um gerente Van Gogh do Santander? Bom, eu sou Felipe Cardoso, muito conhecido como Madruga Bancário e eu vou trazer informações sobre bancos, cargos, salários e sobre o mercado financeiro pra vocês. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre o cargo de gerente Van Gogh. É um cargo ali de um gerente que cuida de uma carteira de clientes com uma renda média ali entre 5 e 10 mil, tá? Então, esse profissional vai estar ali gerando um relacionamento com esses clientes, cuidando da conta, cuidando dos investimentos, oferecendo produtos e serviços para os clientes adequados à sua renda que ele está. Bom, antes de falar dos salários, dos benefícios ou do que realmente faz um gerente Van Gogh, eu vou falar pra vocês do que é preciso pra poder se tornar um gerente Van Gogh no Santander, tá? Antes de tudo, pra qualquer cargo comercial de base ali no varejo do Santander, é necessário ter uma CPA 20, tá? É uma certificação média ali do mercado que com pelo menos 20 a 30 dias estudando, você consegue tirar a certificação, tá? É uma certificação regulamentada pela Ambima, em que todos os profissionais do mercado financeiro que trabalham com algum tipo de investimento precisam ter. A Ambima regulamenta e manda que os bancos cuidem disso dos seus profissionais, tá? É uma certificação que você vai conseguir estudar, você consegue tirar, e eu vou deixar aqui na descrição com quem você vai estudar. Com o Bruno Piacentini, ele vai explicar tudo como funciona a certificação e você vai poder estudar com a nossa escola, Eu Me Banco Educação. Outro ponto bem importante desse, pra você conseguir ser um gerente, né, Van Gogh, um gerente de carteira no Santander, você precisa ter, além da certificação CPA 20, também uma certa experiência comercial, tá? Não é um cargo de entrada no banco, é também um cargo lá na base, mas você precisa ter uma certa experiência. Então, se você for fazer uma entrevista, eles vão pedir pra você uma experiência em gestão de carteira, uma maior experiência comercial no mercado, tá? E também ter uma graduação, seja qualquer área que você tenha feito. Bom, falando das tarefas, o que faz um gerente Van Gogh? Quem vai gerenciar uma carteira de clientes, tá? Então, esses clientes, eles se reportam diretamente a esse gerente. Normalmente, uma carteira ali de clientes depende muito da agência, quer dizer, depende muito da região. Então, vamos dizer que é uma carteira ali entre 500 até, no máximo, uns mil clientes nessa carteira, tá? Falando de varejo, que muitas vezes cuida até 10 mil clientes. Mas falando do gerente de carteira, é alguém que ele vai ter que também oferecer produtos e serviços, assim como no varejo, consórcios, seguros, capitalização, financiamentos, tanto de carro como de imóvel, mas também aqui vai aumentar a demanda por investimento, já que vai ter muitos ali dos clientes que eles estão ali entre ser um média renda ou ser um cliente alta renda, ou estão perto de passar para o próximo segmento. Então, vai ter muitos clientes ali que vão ter uma base de investimentos contigo, que eles vão estar investindo com você, e isso vai contar na tua meta, o quanto de investimentos o cliente está contigo e não está com o concorrente. Bom, vamos falar de benefícios, de salários, de variável, de IPLR, que são bem legais no Santander. Mas antes de a gente falar disso, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo para poder ajudar o nosso canal, também compartilhar com os teus amigos, e não se esqueça de escrever, tá? Se inscreva no nosso canal, para você receber mais informações de outros cargos e do mercado financeiro. Então, hoje o gerente Van Gogh ganha em torno ali de 5,5 até uns 6,5 de salário, tá? E uma coisa muito legal, que no Santander se paga a variável, uma variável muito alta, bem legal no mercado, que é, se eu salvo engano, é a melhor do mercado. Será a edição? Então, no Van Gogh, ele ganha aí uma variável possível mensal, se atingir as metas, todos os desafios que o Santander coloca no mês ou no semestre, de até 10 mil reais, tá? Então, se ele atingir todos os resultados, ele pode ter uma variável de até 60 mil no semestre, tá? Mas variando ali, o que a média que a galera pega, junto com o PLR e bônus, dá uma média ali de 45 até 50 mil no ano, tá? Isso é a média. Tem gente que pega mais e tem gente que pega menos. E aí depende da performance de cada um, beleza? Bom, o cargo de gerente Van Gogh, para muitos dizem que é um cargo desafiador, um gerente média renda no Santander, mas é um cargo de aprendizado, de maturação, né? Muitas vezes as galera, puxa, está muito desafiador, mas ali você vai crescer, tá? Ainda é um cargo júnior, apesar do desafio que tem, mas é um cargo que você, fazendo um bom resultado, você tendo um bom desempenho, você tem várias vertentes para você poder crescer no mercado financeiro, principalmente no Santander. Depois de gerente Van Gogh, você pode ir para o alta renda como gerente select, né? Um gerente de carteira de alta renda. Você pode ser um gerente geral no varejo, ou se quiser, seguir a carreira na área de investimentos, que é do AAA, que está fazendo um grande sucesso, tá? E aí a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, aprenda muito nesse cargo, tá? Vão ter desafios, vão ter dias difíceis, mas também vão ter dias de glória, tá? Então aprenda muito, sempre se desafie, sempre que possível, estude bem, se desenvolva, entenda quais são os seus gaps e desenvolva os seus gaps para você crescer. Porque apesar de ter uma boa variável, apesar de ter um salário acima da média que o brasileiro ganha, você ainda tem muita coisa que você pode crescer, muita coisa boa que você pode ganhar e evoluir, se desenvolver, tá? Então a dica que eu dou cresça, estude, que eu tenho certeza que você ainda pode ter muito mais sucesso no mercado financeiro, tá? Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, compartilha com seus amigos, ajuda a nós e segue a gente em todas as redes sociais. Valeu!